Se o laço do amor nos laçou em frente ao altar Nascemos pra viver juntos, porque vamos brigar Nascemos pra viver juntos, porque vamos brigar Amor pelos nossos filhos, amor pelas nossas vidas Amor para com Deus, amor pela mãe querida Se nascemos um para o outro, assim o destino escolher No meio de tantos amores, você foi escolher o meu No meio de tantos amores, você foi escolher o meu Vamos deixar de briguinha dessas coisinhas banais Vamos unir para sempre, vamos amar muito mais Vamos unir para sempre, vamos amar muito mais Amor para sempre, vamos amar muito mais Todo dia 28, você traga os filhos teus Pra fazer uma visita ao senhor Judas Tadeu Pra fazer uma visita ao senhor Judas Tadeu Eu vou embora, adeus, adeus Mas levo no pensamento o senhor Judas Tadeu Eu vou embora, adeus, adeus Mas levo no pensamento o senhor Judas Tadeu Muito que estava doente, o milagre recebeu Hoje são muito devoto do senhor Judas Tadeu Hoje são muito devoto do senhor Judas Tadeu Eu vou embora, adeus, adeus Mas levo no pensamento o senhor Judas Tadeu Eu vou embora, adeus, adeus Mas levo no pensamento o senhor Judas Tadeu Eu também fiz um pedido e na hora me atendeu Agradeção milagre recebeu Agradeção milagre recebeu O senhor Judas Tadeu Agradeção milagre recebeu Agradeção milagre recebeu O senhor Judas Tadeu Eu vou embora, adeus, adeus Mas levo no pensamento, o Senhor Judas Tadeu Os que fez os seus pedidos e também agradeceu Vai beijando e despedindo, o Senhor Judas Tadeu Eu vou embora, adeus, adeus Mas levo no pensamento, o Senhor Judas Tadeu Eu vou embora, adeus, adeus Mas levo no pensamento, o Senhor Judas Tadeu Mas levo no pensamento, o Senhor Judas Tadeu Avião voa sem asa, mendigo não ver esmola Pioleiro não ter viola, doutor que não teve escola Sapateiro não ter sola Saber rezar, café lá não ter artar Préjo que não tem pirar, carroça não ter varar Burro não saber puxar Mulher manda no marido, gente pobre ser metido Café que não tem pirar, café que não foi servido Espingarda sem ouvido Jardim que não é florido, doente não tá gemido E ou me usa vestido Vem de ferro andar sem roda Café que não dá foda Moça não gosta de moda Caminhão anda sem toida Pai de velho não ter solda Mulher feia que não borda Relógio que não tem corda country 2019 Juajito Parqueira Marqueira Marqueira Juajito Parqueira Juajito Maria Código Marqueira Marqueira Surred Em Ramites Venho dito e repito Que o santinho benedito É da minha devoção Esse santinho pretinho Socorrinho os pobrezinhos Dando sua proteção São benedito, por isso eu sei Que já foi certo no palácio do rei Foi um santo cozinheiro E um grande milagreiro Que as panelas serviam A comida aumentava Quanta fome ele matava Da pobreza que comia São benedito, por isso eu sei Que já foi certo no palácio do rei Um dia o rei aparento Quando num dado momento Chamou a sua atenção Benedito, volta aqui O que você leva aí Dentro desse carneirão São benedito, por isso eu sei Que já foi certo no palácio do rei O santinho respondeu Majestade, levo eu E dar flores, meu senhor Ei, o rei abre a panela Tinha ali coisa tão bela Viu que era mesmo flor São benedito, por isso eu sei Que já foi certo no palácio do rei Hoje na sua capela Eu vou sempre acender vela E fazer a oração Peço pra São benedito Dar alivio aos aflitos Abençoar o nosso pão São benedito, por isso eu sei Que já foi certo no palácio do rei São benedito, por isso eu sei Que já foi certo no palácio do rei São benedito, por isso eu sei Que já foi certo no palácio do rei O meu nome é Jugalito Só por eu beber demais O dia que eu fico triste A cachaça me destaz Chego até fazer careta Do jeito que a onça faz Ameaço de ir pra frente Mas o corpo vem pra trás Todo dia eu vou na venda Sem beber, de lá não saio Vou bebendo e vou comendo É por isso que eu não caio Mas se um dia eu cair Pra ninguém não dou trabalho Danço, baile, bebo pinga E também jogo barato Quando eu fico embriagado Eu canto e danço, cana verde Balanço o corpo na estrada Muito mais do que uma rede Ao chegar na minha casa Toco a cara na parede Já tô de enxugar o lito Para não morrer de ceste O dia que eu bebo muito Já fico meio esquisito Fico até de quatro pé Perro mais do que um cabrito Caminho no vai e vem De todo lado escuto o grito Os moleque vão gritando Lavaí no chugaleiro Atenção Moreira Atenção Moçada Vou tocando viola Antes de mais nada O meu pico espera Já é madrugada O galo está cantando Antes de dar morada O baile está bom Mas vou ficar de lado Vou roubar a morena Num lugar marcado Dança gauchada Não estou vendo nada Munte na garupa E diga adeus moçada Amanheceu moçada Hoje estou contente Tenho minha amada Tudo aconteceu Naquela madrugada Aô, Narder Vai chorando o sofonão Tá amanhecendo É o fim da festa Dentro do rancho Piracinho Vai acompanhando o Narder Até amanhecer Acabou a distância Até amanhecer Até amanhecer Até amanhecer Eu recebi uma carta No dia 5 de maio Notei que era convite Quando eu li o cabeçaio Pra domar um bom assassino Perigoso como um raio A carta tá vacinada Coronel Bento Sampaio Eu a respondi a carta Pode esperar que eu não falho Se eu burro for assassino Com isso eu não me atrapalho Eu motor de serigote E garanto que eu não caio Pra mim isso é brincadeira Com isso eu me distraio Chegando o dia marcado Joguei a cela no bairro Pra me chegar mais depressa Eu saí cortando a taio Quando cheguei na fazenda Eu quase tive um desmaio Tinha mais de mil pessoas Só pra ver o meu trabalho O burro tava no pasto Que parecia um espantaio Tremei no lombo do bicho No ar quase que eu me espalho O burro pulava ar Do chão saia cascai Cortei o pagão na espora Como se corta um baralho Da neta do fazendeiro Um portão de rosa no gaio Ganhei um anel de ouro Fabricado no uruguaio Com o nome dela gravado Neuza Maria Sampaio Do coro do assassino Na espora de verretário Eu conheço um moleque Ele é mesmo de amargar Por onde que ele passa Já começa a reparar Quando passa uma garota Todo mundo carroia Ele chega bem pertinho Toda alegre e sorridente Vai falando Vai falando olhos, olhos Tira os olhos Tira os olhos, minha gente Tira os olhos, hein? Os olhos, irmãs Um dia desse passado Lá na praça da bandeira Foi passando uma mulata Bonita e muito passeio Não sei de onde surgiu O moleque na carreira Foi falando a todo mundo Todo alegre e sorridente Olhos, olhos, tira os olhos Olhos, olhos, minha gente Foi lá na praça da C Um dia desse passado Tinha um casazinho de noivo Ali no banco sentado Foi chegando muita gente Olhando dois agarrado Outra vez veio um moleque Todo alegre e sorridente Olhos, olhos, tira os olhos Olhos, olhos, minha gente Ó a piscadinha Tira os olhos pra lá O ditado do garoto Não é que está pegando Por onde que ele passa Todo mundo está falando Principalmente quando vê Uma garota requebrando Todo mundo Então se lembra Do garoto sorridente Vai falando Olhos, olhos Tira os olhos, minha gente Vai falando Olhos, olhos Tira os olhos, minha gente Vai falando Olhos, olhos Tira os olhos, minha gente Tira os olhos, minha gente Vai falando Olhos, olhos Tira os olhos, minha gente Ai, gostou Jura, é só eu, só eu Vai falando Olhos, olhos Tira os olhos, minha gente Vai falando, olha os olhos, vira os olhos, minha gente Meu amor me deixou e foi-se embora Só ficou a saudade comigo Ai meu Deus, tenha dó de quem ama Eu não posso morrer de castigo Ai meu Deus, tenha dó de quem ama Eu não posso morrer de castigo Foi levando a alegria que eu tinha Me deixando somente a maldade Ai meu Deus, tenha dó de quem ama Eu não posso morrer de saudade Ai meu Deus, tenha dó de quem ama Eu não posso morrer de saudade Já não sei o que eu faço no mundo Eu não posso morrer de saudade Ai meu Deus, tenha dó de quem ama Não me deixe a tristeza no peito Ai meu Deus, tenha dó de quem ama Não me deixe a tristeza no peito Eu não quero viver condenado E sofrendo no peito essa dor Ai meu Deus, tenha dó de quem ama Eu não posso morrer de castigo Ai meu Deus, tenha dó de quem ama Eu não posso morrer por amor Ai meu Deus, tenha dó de quem ama Eu não posso morrer de castigo Ai meu Deus, tenha dó de quem ama É como diz, que recordar é viver Procuro não esquecer O meu tempo de varrer Da minha mente não sai meu carro de boi E a boiada que foi A joia desse mineiro Da minha mente não sai meu carro de boi E a boiada que foi A joia desse mineiro O meu carro já briscou muitas estradas Já cantou pra minha amada Em noite de lua cheia Foi o meu carro Que cantando uma tardinha Me uniu com a cabobinha Mais bonita da ardeira Foi o meu carro Que cantando uma tardinha Me uniu com a cabobinha Mais bonita da ardeira Mas o progresso Estendeu de sul ao norte Motorizou o transporte E de fato foi feliz E os carreiros Os caboclo decididos Foram todos esquecidos No sertão deste país E os carreiros E os carreiros Os caboclo decididos Foram todos esquecidos No sertão deste país Assim meu carro Que cantava noite e dia Não foi mais na preguesia Nunca mais saiu daqui Hoje o temor Nas estradas do sertão Adormece no garfão Que pra ele eu construí Hoje o temor Nas estradas do sertão Adormece no garfão Que pra ele eu construí Até mais Nas estradas do sertão